Como é que o cavalo faz? É o cavalo bandido? Quem tá vindo? O que que foi? É o cavalo bandido. O cavalo bandido. Mãe! 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 Se esconde! Se esconde! Se esconde! Tá pronto! Tá enchei papai! Tá enchei! Tá enchei! Tá enchei! Aqui nós lá tá aí! Aqui lá! Ai ai ai! Saúde! Saúde! Você tá de pé descalço aí filha? Claro! Saúde! 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 Saúde!